Muito mais importante Monaka não queria que o legado da Junko Enoshima chegasse ao fim E foi assim que você chegou a brilhante conclusão que você deveria ser a sucessora? Em ordem de você ser a sucessora, o que exatamente você fez? A grande irmã sempre dizia a todo tempo que ela gostaria de pintar um mundo com desespero Se alguém pudesse fazer isso, você não acha que essa seria a melhor sucessora de todas? O que você quer dizer? Guerra Causar guerra Se uma guerra começar, o mundo cairá no desespero, certo? Guerra? O que diabos você está falando, Pentelha? Você está bluffando Você está tentando nos enganar novamente, né? É o seu motivo de dentro Se você pensa Por que você não quebra esse controle que a senhora Komaru tem? Quebre o controle e comece uma guerra Espera, por que uma guerra se o controle for destruído? Por que uma guerra começará se esse controle for destruído? Eu disse pra você que ela está bluffando Ela está usando psicologia reversa Ei, não chame Monaka de mentirosa Você me disse pra falar Eu disse pra falar a verdade Não espalhar mais mentiras Chega disso Chega de falar Destrua esse controle agora mesmo Não, não, peraí, peraí, calma O que você está fazendo? Não me diga que você realmente está acreditando o que essa criança disse Não, peraí, tem coisa aí, mano Como assim começar uma guerra se eu quebrar o controle? O Raio já é meio burro Não vou quebrar o controle Espere, não, não Eu não posso quebrar ainda Então você está levando mais a sério a fala dessa pentelha do que a minha? Não é assim Não é assim Peraí, espere, eu lembro Lembra do que? Um tempo atrás Monaka e Kurokuma estavam tendo uma conversa secreta e eu estava escutando O que você está falando? Vá direto ao ponto No momento eu achei que eles estavam brincando Mas eu acho que eles não estavam Não sei se é o caso Isso é muito ruim O que você está falando? Os cabelos monokumas que os crianças estão usando Estão ligados com a sua força de poder de monokumas O que? Monokuma é a cabeça das crianças que estão usando O capacete, né? A cabeça dos monokumas das crianças que estão usando Ela está conectada com a fonte de energia dos monokumas Se a força de energia for cortada Os capacetes explodem Explodem? Se você destruir o controle Os monokumas param Mas todas as cabeças de monokumas explodem Então crianças sem cabeças para tudo que é lado Ah, vamos Capacete explosivos Você quer que a gente acredite nesse tipo de bobagem? Mas é sério Eu ouvi ela dizer isso Você sabe que Monoka faria uma coisa desse tipo Ela que traiu os guerreiros Ela poderia fazer isso sem ao menos sentir um pouco de culpa Oh, que dura a Kotoku Me fazendo ser a má da história Monoka não quer que o controle seja destruído Não, eu estou sério Eu ouvi ela É o suficiente Destrua essa coisa agora Não, não Nunca destrui esse controle Meu Deus, cara Não, mano Não Chega O que você está fazendo? Por que você não está destruindo? Porque as crianças podem morrer se eu fizer isso Eles estão bluffando Eu estou tentando dizer isso para você Mas tem uma pequena chance de delas não estarem Eu não posso fazer isso As crianças usando os capacetes Elas estão apenas tendo o cérebro lavado Não é a culpa delas Nem todo mundo que está envolvido nisso Está fazendo pelo seu próprio desejo Lavagem cerebral? Você está falando sério? Quem diabos se importa com isso? Depois de tudo isso Essa desculpa não vai colar Mesmo que se todos eles tiverem que morrer Que isso que aconteça Você viu o que eles fizeram para nós? Eles merecem isso Você viu o que eles fizeram para nós Eles merecem Você não pode estar falando sério Você está cego pela vingança Talvez eu esteja Mas como eu não poderia estar? Depois de tudo que eles fizeram com nós Nem mesmo a pior vingança é o suficiente Para me fazer esquecer pelo que a gente passou Escute Escute lá fora Escute lá fora O grito dos adultos Aqueles que perderam tudo Nossos amados foram despedaçados por esses pequenos pentelhos Eles tiraram tudo de nós Mas você foi a que nos disse para ficar de pé e lutar, certo? É por causa do seu discurso que a gente está aqui agora Então se você é realmente a nossa aliada, então termine isso Você é a nossa esperança Por favor, não nos traia Destrua o controle, por favor Por favor, apenas termine tudo isso para nós A gente apenas quer que isso tudo acabe Segura um minuto Você não pode me enganar Eu? Não, idiota Você Estou falando com você Você está falando com a Mônica? Você está falando com a Mônica? Eu entendi agora O que você quer dizer por guerra? Você está tentando iniciar uma guerra entre a cidade de Toa e a Fundação do Futuro O quê? O quê? Se as crianças forem mortas, o que a Fundação do Futuro iria fazer quando descobrisse? Eles imaginariam que os adultos que sobreviveram estariam por trás disso Então eles descobririam que o grupo Toa estava envolvido com a construção dos Monokumas Dessa evidência Eu acho que a Fundação do Futuro pensaria que os adultos são os restantes do desespero E se isso acontecer A Fundação do Futuro iria esmagar essa cidade imediatamente Essa é a ideia, não é? Não, não é isso Porque eu não quero fim com uma guerra entre a Toa e a Fundação do Futuro A Fundação do Futuro não é a única A qual vê os adultos como os restantes do desespero Os verdadeiros restantes do desespero estão espalhados por todo mundo Eles aprenderam sobre a guerra na cidade de Toa Então eles estão seguindo em frente A cidade de Toa vai se tornar o coração do renascimento do desespero que a grande irmã Junko nos deixou Um lindo nome como de Junko Enoshima, você não concorda? Você está falando sério com isso? Você está falando sério com isso? Ela não pode... Ela está falando de qualquer forma Mesmo se for verdade Tudo que a gente tem que fazer é explicar a situação para a Fundação do Futuro, certo? E você está com eles, certo? Toco Eu penso que você pode facilmente resolver isso Facilmente Eu não sei Porque a cidade compartilha um passado com um incidente, eles não vão ter nenhuma chance No momento que eles virem os corpos de crianças sem cabeças nas ruas, está acabado Eles nem mesmo se importar com o seu refém ou com o testemunho da senhora Toco, você não acha? O que? Vítimas crianças têm um impacto severo nas pessoas É como eu disse no começo Crianças piedosas são as mais poderosas Então esse era o seu plano? Você precisa que os adultos se vinguem para que eles causem mais vítimas crianças Você escolheu adultos sem crianças porque você imaginou que eles matariam crianças? Eu digo Adultos que não tem crianças não teriam nenhuma gota de piedade, vocês não acham? Espera então Nós estamos... Nós fomos enroscados para se mantermos vivos? Você usou o Komaru para incitar os adultos para se vingar contra as crianças, não fez? E aí Caraca, vocês entenderam? Ia vir matar os adultos, então tipo, ia começar uma treta absurda Tá ligado? Uma guerra Mônica Era todo esse plano da Mônica Mônica teve um grande ajuda, mas a transformação da senhora Komaru foi pelo seu próprio caminho Mônica Aquela garota delicada crescendo, crescendo e se transformando em vez de desespero numa esperança Você cresceu até se portar com essa cidade, querendo salvar, se tornando a esperança para os adultos Mas mesmo assim, você sabe que a esperança não é sempre uma coisa boa Não é sempre uma coisa boa Às vezes Às vezes a esperança pode ter uma chama terrível Isso pode ser levado para machucar os outros Como agora Isso O que você acha que vai acontecer se você der para as pessoas que viram seus amados morrerem na esperança? Você acha que eles vão ser positivos, serem legais e ficarem em paz? Com certeza não Eles vão se tornar em demônios Demônios que vivem por vingança Você entende? Você escutou eles? Cara, ela manipulou tudo Matar? Mas por que? Por que isso está acontecendo? É porque eles esperaram por você para destruir esse controle por um longo tempo O que? As pessoas lá fora não se importam se essa cabeça de crianças não explodiu ou não Eles não parecem bastante excitados, você não acha? Esse é o som de pessoas que completamente se transformaram em demônios E tudo isso é sua culpa, grande irmã? Eu? Eu? É porque você se transformou em demônios, você sabia? Então isso faz toda, toda, toda culpa ser sua, senhora Komaru Naegi O que você está falando? Não é culpa da Komaru, é a sua Espere Escutem o que ela está dizendo Se o que ela disse é verdade Se o que ela disse é verdade Ela deveria ter querido destruir o controle agora mesmo Ela deve destruir... Ela deve querer destruir esse controle agora mesmo Se ela só destruir a coisa mesmo Então ela teria a guerra Ela poderia ter destruído essa coisa por si só Então ela poderia ter uma guerra Não, isso não iria funcionar Isso não iria funcionar Isso não seria legal Não seria funcional para a sucessora Você entende? Ela consegue ficar de pé? Ela ficou de pé Ela ficou de pé Monaca ficou de pé Isso não é importante agora Não só a cidade, mas o todo mundo Como isso poderia acontecer? Não agora que a cidade, mas todo mundo Como isso poderia ter acontecido? Então de qualquer forma, o que você vai fazer? Como você vai terminar isso? Você vai matar as crianças e ser a heroína? Ou você vai liberar a vida das crianças e deixar que eles continuem matando os adultos? Quem vive? Quem morre? Quem vive? Quem morre? Essa é sua escolha Não tem como salvar os dois Um lado tem que morrer E você vai matar deles Meu Deus, cara, é muito final de jogo isso Escolha maldita Agora é sobre o tempo de você fazer a sua escolha final Agora é sobre o tempo de você fazer a sua escolha final A sua escolha final que você faz como Komaru Naegui A escolha final que você faz como Komaru Naegui Escolha sabiamente Ah, eu tenho save point aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se eu quebrar o controle Cabeças explodirão de crianças Os adultos ficarão felizes Mas começará uma puta de uma guerra Se eu não quebrar o controle As crianças ainda vão ser manipuladas Os adultos vão querer a minha cabeça Mas as crianças vão viver Mano, eu vou pensar duas vezes Vamos viver as crianças Não Não, isso é impossível Não, isso é impossível Eu... Eu não consigo quebrar isso Não, você vai quebrar isso Não, você vai quebrar isso Monaca sabe Você vai destruir o controle E então as crianças vão explodir Então a cabeça das crianças vão explodir E isso vai ser quando a guerra começar E o sucessora O novo símbolo de desespero vai ser nascido E a sucessora O novo símbolo Splendid do desespero vai nascer Você não sabe isso E não tem nenhuma maneira de aceitar você como a sucessora em primeiro lugar Não tem como você ser uma vassala da grande irmã Junko Kotoko, quando foi que eu disse que a Monaca queria ser a sucessora? Monaca não é a que será a sucessora Monaca não é a que será a sucessora Será a senhora Komaru Naegi Será a senhora Komaru Naegi Pintar o mundo com desespero É isso que a irmã Junko sempre dizia, você sabe? O que seria mais desesperador do que ter a irmã do Makoto Naegi sendo a sucessora? Então aquela que vai matar todas essas crianças tem que ser a senhora Komaru O que você está dizendo? Ah, não se preocupe Não é duro Tudo que você precisa fazer é destruir o controle Eu já preparei as câmeras para esse momento E estou recordando para mandar para a Fundação do Futuro Com um vídeo bônus da Monaca gravada Monaca já declarou que a senhorita Komaru Naegi vai suceder o legado da grande irmã Junko O que você quer dizer? Por que eu faria? Como eu disse, não escute ela Ela apenas está tentando fazer você destruir Grande irmão Você continua repetindo isso, adultos realmente não mudam Sua pentelha de merda Chega, me dê o controle Eu vou destruir ele por mim mesmo Mas se a gente fizer isso, as crianças vão morrer O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar esse massacre E todos os adultos que morreram? A gente vai esquecer sobre eles? Não vai nos arrastando para sua vingança Komaru não tem nada a ver com isso É isso mesmo Não tem razão para matar eles Você não precisa fazer um pedacinho de toda essa coisa Não precisa, sem razão Sem relação Essa é a diferença entre o irmão mais velho e a Komaru Isso não é pessoal para ela A perninha tremendo Mas eu sei que isso pode ser um problema Mas eu sei que isso pode ser um problema Então Monaca Vocês também Mãe e pai O clímax vai começar logo Sua filha vai nascer como a sucessora da Junko Enoshima O que você quer dizer vingança? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Quer uma pausa? Quer uma lista de insultos para Monaca? Prepara uma lista de insultos para Monaca? Você está mentalmente preparada para desistir ao desespero, né? Sucumbir ao desespero Sem ser capaz de esconder sua vontade de matar? Então eu vou lhe mostrar O que ela fez com meus pais Ai meu Deus Esse é o motivo Os meus pais O que é isso? O que é isso? O que diz ali? Meu Deus Mano Criança Lugenta O que? Mais corpos novamente? Você não precisa mostrar isso, sabe? A gente já sabe quão terrível você é Depois de tudo isso, você continua mostrando matando adultos Como doida você é? Nessa pessoa Ela provavelmente escreveu a mensagem no chão com a sua respiração de morte Provavelmente ela escreveu a mensagem no chão com a sua respiração de morte Mas quando ela colapsou o sangue ficou E as letras ficaram na sua saia Komaru Makoto Você percebeu? É os pais dele, dela Ela escreveu os nomes de seus filhos antes de morrer Você tem tantos pais amantes Eu estou jealous Ela escreveu o nome dos seus filhos antes que ela morresse Você tem pais tão amáveis Eu estou com inveja Amor de família Soa bem Há uma coisa que eu nunca senti em toda a minha vida Ela matou os pais Do Makoto e da Komaru Mentiras É apenas uma mentira Aqueles corpos Não, não pode ser Normalmente uma mensagem como essa É escrito com o nome de alguém Do assassino Não é um argumento convênio É de se convencer Você não pode me refutar assim Você me odeia, não? Você me odeia, certo? Eu joguei com os corpos da sua família com brinquedos E agora você quer me matar, certo? Não, espere! Isso é uma mentira Bom, eu não tenho certeza sobre isso Você disse que seus pais estavam sumidos, certo? Ei, o que você... Mostrando assim Deve ser verdade Sem sobra de dúvida E agora você vai apenas esquecer O fato que essa vadia matou seus pais? Isso não é justo Você disse que ela estava me blefando um minuto atrás Você não pensa nessas crianças mais Não são mais Eles são agora demônios Destrua esse controle e termina tudo isso Não apenas pelo seu desejo Dos seus pais Mas pra todo mundo que foi assassinado Calma, calma A gente não pode fazer algo assim Tá tudo bem Se você quer que eu destrua isso Eu vou fazer isso Eu disse calma Calma e pince Mandou calar a boca Quem se importa Não importa o que acontece com os adultos Não importa o que acontece com as crianças Não importa o que acontece com a cidade Não importa o que acontece com o mundo Eu não ligo pra mais nada Eu simplesmente não ligo Me desculpe, isso é impossível, eu não posso me tornar como Makoto, essa é a determinação desde o início, a esperança que você sentiu faz você sentir o pior tipo de desespero, eu sabia desde o começo que você iria cair no desespero Não vou quebrar Break the control Não, 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 não Não Me recuso a tomar decisão Não, mano, eu não vou, eu não vou, gente, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, não vou, não vou quebrar o controle Tem alguma terceira opção? Mano, tem que ter, velho Tô com medo de De apertar errado Eu não quero quebrar Eu não posso Tudo me leva a quebrar, mas eu não quero Meu Deus, gente Meu Deus, alguém me ajuda aqui, pai, alô Que isso? O que você está fazendo? Pessoas de fora não podem interromper Eu não sou de fora Nós somos amigas Para de gritar com esse sentido Apenas acabe com isso Eu não vou dar pra você Eu preciso proteger esse controle Ela ia destruir Não é como ela realmente sente Não é como ela sente Ela não quer fazer isso Como você saberia isso? Eu não sei Eu apenas sei Eu disse pra você não interferir É a chave É a chave que está o mestre Byakuya Togami Você quer trocar a chave pelo controle? Você pode ir para casa com o senhor Byakuya Togami É só a hora de fazer uma escolha Meu Deus, queira ser filha da puta Certo Me dá a chave do mestre Eu sabia que você faria Eu sabia que você faria Agora me dá o controle Não, não vai acontecer Porque Eu vou levar Kamaru para minha casa também Você tem que fazer a escolha Quem se importa sobre suas regras? Você quer que eu faça uma escolha? Você quer que eu faça uma escolha? Eu não vou fazer uma escolha Eu não vou fazer uma escolha Eu não vou fazer uma escolha Os dois são importantes pra mim Os dois são importantes pra mim Então eu vou proteger os dois Chega disso Me dê esse controle Eu vou esmagar ele Eu não vou largar ele Você quer que eu machuque você mais? Machucar não significa nada pra mim Eu tenho certeza que você não entende Eu tenho certeza que você não entende sobre isso Mas eu não vou machucar minha amiga Então eu não vou te largar isso Só tem uma maneira Você que tá fora de controle Que isso, mano? Por que ele tá se movendo? Monaca não tem ideia Os dois que podem controlar o Big Bang Monokuma Você é seu pai 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 Os dois que podem controlar E a Monaca é seu pai E o outro O Heijic Como é que ele tá se movendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Desculpa Esse sentimento Tão familiar É o desespero Poderia ser Poderia ser Isso tá me cheirando a Nagito, mano Anota aí Anota aí Eu tô sentindo o cheiro do Nagito Cheirinho daquele filho da mãe Restante de desespero Caralho Isso dói O que? O que? Você me acertou Minha mão dói Mas não é a única coisa que dói Essa é a primeira vez que eu dou um tapa na cara de alguém Essa é a primeira vez que eu dou um tapa na cara de alguém Você consegue perceber o que você me fez fazer? Agora vamos Me acerte de volta Por que? Não é óbvio? Isso faz mais Eu nunca tive uma amiga Então eu Eu não sei o que fazer nessas situações Então por agora Se você me acertar nós estaremos empatados, certo? Então Me acerte Você acerto Porra Tapão Isso foi bem forte Você está certa Você está certa Você está certa Minha mão dói Mas não é a única coisa que dói Sim Nós somos iguais Se você for fazer alguma coisa pelo seu caminho Tudo que eu tenho para fazer é ajudar você Se eu não consigo fazer pelo meu próprio caminho Tudo que você precisa fazer é me ajudar Nos ajudarmos Essa é a vantagem de trabalharmos juntos, certo? Essa é a vantagem de trabalharmos juntos, certo? Sim E como você sabe Eu não vou confortar você ou ter piedade de você Eu não sou boa nesse tipo de coisa E a gente não sabe se Se eles são realmente seus pais A gente não pode ficar distraída com esse tipo de coisa que não faz sentido Foque no que vai acontecer agora O que você quer fazer agora? Você decidiu? Sim Eu decidi Eu quero proteger os dois Eu não vou jogar o jogo dentro dela Eu vou salvar as crianças E os adultos Garota forte Não posso dizer que eu não aprovo Legal Legal Mas ferrou né? Eita Eita Brabas Brabas Temos uma luta ainda Essa coisa Parece que está Tendo a gente como alvo Ou talvez Está sendo feito por um controlador O que a gente tem que fazer? Lutar Porra Porra Senti Eu vou lutar Eu decidi Eu vou lutar para proteger todo mundo Toco Você vai me ajudar? Isso não é óbvio Isso não é óbvio? É normal para os amigos se ajudarem Caralho mano Sente a pressão Sente a pressão Vai começar Vamos mostrar Você e eu Provavelmente eu tenho que acertar o olho né? Estão meio um cacetas O que é isso? Ei Bem, você me disse a pensar sobre isso Então eu fiz O que? Não me satisfaz? Não me desculpe? Não me desculpe? Não me desculpe? Não me desculpe Espera aí Eu não entendi Tem que dar tiro no olho Ah, eu tenho que repelir Tá Não tá funcionando isso mano Talvez eu que o knockback WTF? Não! 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 Será que é o knockback? Meu Deus cara Komaru, vemo eles Você e eu? É o poder das irmãs ultra poranc vendidas Ah, tem uma zona de choque Ah, a gente repeliu Cara, eu não sei como Eu não consigo pular, gente Mano Véi Tá Ah, tá, tá indo agora Não adianta, tá ligado Ai, tomei um caceta na boca Komaru, deixa comigo Tá, conseguimos um pouco Que isso Caralho, mano Meu Deus Ah, não, para Foi certinho Não tem como desviar Mano, não dá Caralho, mano Isso é muito difícil Isso é muito difícil, véi Tá Ah, tá A gente tem que puxar Uma e outra Da Da Mãe Para de proteger Esse olho podre Cara, quando ele vier correndo Aí, ó É só jogar com a Tuco Bota o olho Bota o olho, bota o olho pro pai Bota o olho pro pai Bota o olho pro pai Calma, gente Calma, gente Estamos melhorando No olho, no olho, mano Ah Ai, Tuco Boa, Tuco Meu Deus, mano Isso não acaba Boa Você é Minha menina, Tuco Eu não vou desistir Eu não vou desistir Minha menina, eu não vou desistir Essa cidade está desistida Eu vou desistir Eu vou desistir Não, isso está errado Caralho, Kamaru Você vai, garoto Você é um matérico Você vai tomar mais info Boa, Toco Meu Deus, mano Isso não para Mano, isso está mais difícil Mano, isso está mais difícil Bota o olho Bota o olho, filha Não Ah Ficando aqui dentro a gente se protege Beleza, estou entendendo Vem, Toco Meu Deus, mano Bora Boa Boa Tamo indo Boa Eu sou Você é um matérico Com um espelho Toque Ai, eu amo a Toco Mano Agora a gente mete a balinha aqui, olha Ia-a-a-a-ah aí tá tão protegido pegando a manha, mano, tamo pegando a manha boa tamo pegando a manha da mãe, mano, morre que bicho maldito, velho a gente manda as bolota aquela ah, tomei a bombada ah, fui guri, fui guri, fui guri tamo quase, mano eu espero tá, não é é só quando o olho que tá azul tá tamo quase meu deus, mano, isso não acaba tá ligado vamo lá, vamo, mano tamo pegando a manha será que só esse Joe Mandeli pra trás já serve? meu deus, eu tem nada a ver com isso boa toma carralho carralho você não tá sozinha, Komaru desde que a gente seja amigos te ajudando não haverá desespero eu finalmente achei esperança esperança pra mim mesmo certo, Komaru carralho 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 ииi 싫o, Comando Você deve estar brincando! O que você fez? Você está brincando comigo? Não. Big Bang Monokuma é a nossa esperança. E agora acabou. Ainda não acabou ainda. Nada terminou ainda. É apenas atrasando o inevitável. As crianças ainda continuam mal. Os adultos ainda querem vingança. Na verdade, eles são mais brabos agora. Tendo a esperança de ter matado assim. Então nada mudou. Esse não é um final feliz ou um final triste. Isso não é esperança ou desespero. Nada mudou. Você vai matar Monaka? Ter a sua vingança por si mesma? Está tudo bem. Se a Monaka for morta pela irmã do Makoto Naegi, isso deve ser suficiente. Dê-me a chave para o quarto do Biaquio. Boa voz, né? Me dê a chave do quarto do Biaquio. Passa pra cá. Nesse ponto... Eu acho que eu tenho que ajudar. Sem mais refém. A fundação do futuro vai vir e os restantes do desespero vão seguir. Talvez não seja exatamente o plano. Mas em pequena escala, uma pequena guerra vai começar. Eu comprometo. Monaka tem que ser adulta às vezes. Mas isso não tem nada a ver com vocês duas, tem? Essa cidade, esse planeta... Não se importa com vocês dois. Vocês apenas querem o seu final feliz. Vocês não me deixam nem ter um pouquinho de desespero. Fale o quanto você quiser. Só vambora, Komaru. Monaka calculou errado. Eu subestimei você. Eu acho que a Monaka não era a única. Você é mais alta do que você percebe. Monaka tentou imitar o grande irmão Junko. Você tentou imitar seu irmão. Mas no fim, nós dois falhamos. A gente não pôde viver com as expectativas. Não tem como imitar ele. Nem que eu quisesse. Eu não sou meu irmão. Makoto é Makoto. E eu sou eu. Falou! Se ela não era aleijada, agora ela ficou. Não mexa comigo. Sem esperança ou desespero. No fim, sem esperança ou desespero. Monaka definitivamente. Ela já perdeu o movimento das pernas. Agora vai perder o movimento da vida. Tudo vai cair. Eu preciso sair daqui. Ei, Kotoko. Ei, Kotoko. É melhor eu não ouvir você implorando pra sua vida apenas porque o seu plano não funcionou. Você deve ter percebido durante todo esse tempo. Você deve ter percebido durante todo esse tempo. Eu estava apenas agindo, atuando durante todo esse tempo. Mas mesmo agora, eu ainda amo muito você. Mesmo agora que você me traiu, meus sentimentos não mudaram. Então, seria maravilhoso se você pudesse morrer numa total e adorável morte. Tchau, tchau pra sempre, hein. Irmão? Você não vai se vingar de Monaka? Você não quer matar Monaka? Você não está satisfeito com isso, certo? Você não está satisfeito com isso, certo? Você não vai apenas ir embora assim. Eu não quero terminar assim. Eu não quero terminar assim. Grande irmã, o Junko vai me odiar se eu terminar assim. Esperança? Desespero? Eu não ligo mais. Eu não ligo mais. Paz! Ferrou, mano. É isso que o desespero aparenta ser. Ela vai acabar que nem a Junko. Caralho. O que foi isso? O que seja, não importa. Mais importante, a gente precisa salvar o Mestre e sair daqui. O que aconteceu? Eu sei que a gente pode salvar os dois adultos e as crianças. A gente pode conversar depois que a gente sente disso. Tô com... Tô com... Eu... Eu... Eu vou ficar nessa cidade. Ai meu Deus! Sério que no final você demonstrou ser um pior do que um pedaço de lixo. Um estudante como você necessita de atividades pós escola. Eu vou treinar você mais tarde. Meu Deus, cara. Cara, terminamos o capítulo sim, galera. Começando a ficar com dor de garganta. Porque foi longo. Vamos salvar isso aqui. E pelo visto ainda tem um epílogo. Mas a gente vai ficar no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Comenta o que você achou. Abraço, Molusquete. Valeu. E... Falou. Rapaziada. Até mais.